Olá, eu sou Ezequiel Cordeiro e hoje quero esclarecer sobre algo que está deixando muita gente apavorada e confusa. Eu vou falar sobre os vídeos que mostram pessoas grudando moeda no local da vacina. Segundo elas, isso estaria acontecendo porque as vacinas são magnéticas ou teria um chip que faz a moeda grudar. As pessoas estariam com o braço magnetizado por causa de elementos da vacina, como soluções metálicas. Mas será que vacinas têm propriedades magnéticas ao ponto de atrair uma moeda? Quem me conhece sabe que eu gosto de questionar as coisas. Sempre que recebo um vídeo alarmista, eu questiono e quero descobrir o que tem por trás daquele conteúdo. Eu descobri que moeda também gruda no braço de pessoas que não foram vacinadas. A moeda gruda, basta pressionar contra o braço que ela gruda. Ela gruda em várias partes do corpo, não só no lugar da vacina, como em outras partes, como na testa. E agora só falta alguém aparecer dizendo que a moeda cola na testa por causa do medidor de temperatura. Mas só que também grudou na barriga e no rosto. Você lembra da brincadeira da moeda na testa? A brincadeira está bombando na rede. Funciona assim. Pega a moedinha, aperta na testa e olha só, ela de fato fica presa, como se fosse, sei lá, um imã de geladeira. E por causa do suor ela gruda. Talvez seja porque eu tenho pele oleosa. Quem tem pele mais oleosa gruda mesmo. Também pode ser que o esparadrapo que ficou no braço após a vacinação, pode ter ajudado a grudar nessas pessoas. Só as vacinas, ainda que tenham alguma substância, não teria esse poder de atrair moedas. Agora daí a dizer que o campo magnético nosso consegue gerar uma força, que consiga vencer a força peso da moeda e segurar a moeda, isso aí não é correto. Isso aí real. Além de tudo, a atração magnética funciona mesmo através de um pano ou papel fino. E se elas acreditam no magnetismo da vacina, então por que não colam a moeda de camiseta? Em todos os vídeos as pessoas estão sem camiseta. É verdade que nosso corpo possui sim um eletromagnetismo. Eu acredito, mas é mínimo. Depois se tu pegar uma moeda de plástico e fizer a mesma coisa, também fica grudado. E o plástico? Mas agora vou falar de outra teoria. Existe uma outra teoria para isso. Alguns estão falando que as pessoas estão com o corpo magnetizado, não por causa das vacinas, mas por causa de metais pesados. Essa teoria tem algumas verdades que eu concordo. Sabemos que a população está intoxicada por metais pesados. A poluição está presente na nossa vida de diversas formas e com diversos poluentes. A poluição está nas cidades, nos alimentos que consumimos, nos produtos de limpeza e higiene pessoal. Existem mais de 80 mil substâncias químicas. O ar está contaminado, aviões poluem o ar. O solo está contaminado, a água está contaminada, o alimento está contaminado por agrotóxicos. Tudo isso intoxica nosso corpo. Enfim, o mundo está muito poluído. Então, de repente, o mundo vem todo poluído, mais de 80 mil substâncias químicas novas desde a Segunda Guerra Mundial no mercado. Isso é verdade e eu acredito. Só não posso dizer para você que nosso corpo está atraindo metais por causa disso. Eu preciso de mais informações para afirmar isso. Mas a verdade é que nós estamos intoxicados por metais pesados, como chumbo, mercúrio, bário, cromo e outros. Aqui no YouTube tem médicos falando sobre isso. Eles também ensinam como desintoxicar o corpo. Eu não posso lhe dizer como, não sou um profissional, mas procure pelos vídeos do Dr. Lair Ribeiro ou outro médico aqui no YouTube. E é uma coisa silenciosa, ninguém sabe, ninguém vê, ninguém sente. Então é isso, pessoal. Se gostou dessas informações, deixe seu like e compartilhe. Até um próximo vídeo. E aí